Ae partindo de São Paulo, pra agulha do diabo, aí ó, Marcel, a Zan, aqui, são sete e meia da manhã, saímos de São Paulo às sete, o destino é a agulha do diabo. Ae, estamos aqui no acampamento, partindo, são oito e vinte, estamos partindo para a agulha. Come on? Come on here! Uhul! Aí está a nossa meta, que é a agulha do diabo. Temos aqui um mirante, tirar umas fotos e admirar, Rio de Janeiro lá no fundo. Tá lindo demais isso aqui. Depois de duas horas chegamos aqui no início da via, da agulha do diabo. Com certeza essa é uma das aproximações mais difíceis. Pra mim é a mais difícil que eu fiz na vida e deve ser uma das mais difíceis que existe. Aqui no chaminé, esperando a minha vez. É muito bem, são três e meia. Nós estamos aqui nesse lance que tem a placa aqui em homenagem aos conquistadores. Faltam dois lances, né, Guilherme? O cavalinho e a chaminé. O cavalinho e a chaminé. E aí é como? Nossa! Calada cansativa. Mas vamos lá, estamos aqui. Uhul! Aqui é o Camp Paquequer. Aqui tem lugar para umas quatro barracas no máximo. Aí aqui tem um riozinho aqui do lado, que a gente pega a água. Aí os pombinhos aqui estão acordando. Um, d priced. Agora tudo a dia com um pombinho. Tchau! Lá, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto